A igreja, o melhor, não parar a igreja do Senhor Libera, não pode levar o bem Vamos dar o salmo, vamos parar de perder E quem pode parar a igreja do Senhor Não caminamos pelo que vemos O que nos pode viver é o que nós vemos Já somos alta, só da igreja Vivendo em sua fé, vivendo em sua fé Não pensei que o outro parou a igreja O bolíteo, o louvador, a igreja do Senhor